Transtado que você vai fazer nesse final de semana? Ainda não? Rodrigo te conta. Olá, tá começando mais um Destino Cultural. E pra curtir com a criançada, está em exibição nos cinemas, a animação Gatos no Museu. Em uma de suas aventuras, o Gato Vicente acaba indo parar em um museu do outro lado do mundo, acompanhado de seu fiel amigo, um ratinho muito esperto. Ele conhece um esquadrão de gatos dedicados a proteger as valiosas obras de arte do museu contra roedores e outras ameaças. Agora, Vicente precisará mostrar toda a sua coragem e enfrentar desafios emocionantes para proteger o seu amigo e também um tesouro de valor inestimável, a Mona Lisa. Rato! 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 Por que você não foi atrás do rato? E neste final de semana, tem festa de peão em várias cidades aqui da nossa região. Confere aí junto comigo. Até o dia 3 de setembro, acontece a festa do peão de Orim de Uva, shows com Ícaro Gilmar, Rio Negro e Solimões e Lauana Prado. E até o dia 2 de setembro, acontece a festa do peão de Guapiaçu, shows com Ana Castela, Jorge Henrique e Rodrigo e Bruni Marrone. Também até o dia 2, acontece o Teodoro Fest, rodeio do município de Teodoro Sampaio. Shows com Luan Pereira, Nayara Azevedo e Humberto e Ronaldo. E de 6 a 9 de setembro, tem a festa do peão de Ouro Oeste. Shows com Di Paulo e Paulino, Eduardo Costa, Carreiro e Capataz e César e Paulinho. E hoje, dia 1 de setembro, a partir das 8h30 da noite, na Praça Rui Barbosa, em Olímpia, terá mais uma edição do Projeto Cultura no Coreto. Dessa vez, terá a apresentação do músico Rodrigo Sestrem, com o show 80 sons de Gil e Caetano. O evento é gratuito e aberto a toda a população. E nessa sexta e sábado, às 3h da tarde, no SESI de Birigui, será exibido o espetáculo de partida. O público pode se divertir com as peripécias de Sanduba e Fiorella em uma cruzada pelo mundo, como novos ciganos. Carregando suas malas e os poucos objetos que acumularam em suas vidas, eles buscam novos desafios por onde passam. E amanhã, no SESC aqui de Rio Preto, das 5h da tarde até as 7h da noite, e das 8h da noite até as 10h, terá a apresentação do espetáculo de dança Alumbramento com o balé de São José do Rio Preto. E a nossa dica de leitura é mentes extraordinárias. Sabemos que todo mundo reconhece aqueles que inovam, criam ou provocam situações que de alguma forma chamam a atenção. Então, faz sentido afirmar que o segredo do sucesso pode ser resumido em ser criativo. E nesse livro, o leitor entrará em contato com técnicas profissionais para desenvolver toda essa capacidade do cérebro. Nossa dica de filme antigo é Mar em Fúria. Em outubro de 1991, acontecia a tempestade perfeita. Uma combinação de fatores tão rara que acontece apenas uma vez por século. Com ondas do tamanho de prédios de 10 andares e ventos a quase 200 km por hora, poucas pessoas a viram e sobreviveram para contar essa história. Até que os tripulantes do Andrea Gale, um barco de pesca comercial, se viu bem no centro desse gigantesco inferno em alto mar. E essas foram as dicas de hoje. Aproveite seu final de semana e até mais!